lavadoras da zema que saudade a gente ama salete eu ainda quero ter uma aqui ela tá manca tá mancando um pouquinho ó barato esse estanque tá vindo com os batendo tão pequeno cara que três bolhos uma cuba dessa que não compensa única coisa que eu gosto é isso aqui ó agora cadê as outras lavadoras tá ali atualizou aqui lct eco max que é o de quatro e meio que virou 6 quilos meu amigo é fundo até esqueci como que ele era o libel fofinho eu gosto eu sonhei que eu tinha um desse só que ele era fácil lima não pago nunca três bolhos uma cuba de alta capacidade para uma cuba de oito quilos meu amor é você está aqui aí ó minha amiga ainda tá aqui nó caraca les 11 o águas que eu amo nesse dispense é isso aqui cara tá meio molinha tá pegando em algum lugar que ela tá fazendo esse barulheiro olha que simplesinha meu deus do céu tô apaixonado ali é 0 9 me der amo essa mulher disso aqui ó soft close ovó isso aqui que é máquina de rico ó isso aqui que é máquina de rico até soft close tem meu amigo ela não é minha cintura também tudo é minha cintura é lca 15 bonita boa peraí laser 9 lixo horror porcaria não é legal única coisa que eu gosto dela é o pesado jeans dela que ela enche lavando lava baques eco super eficiência azul teria teria um hoje é por lá esse aqui esse aqui a gente já viu o libel 10 quilos nilmark 10 quilos quer dizer libel 14 quilos e o tweet hub oi 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 Obrigado.